Então faça perguntas melhores. Comece com as perguntas certas para destravar, entendendo melhor suas reações aos problemas da vida e não continue com os mesmos erros que milhares de pessoas estão sofrendo as feitas com as suas próprias decisões. Está muito longo, eu me perco aqui e não entendi muito bem. Então dá para ser mais objetivo. Conheça o poder das boas perguntas para te destravar e apontar o norte na organização do seu sabático, entendeu? Mais ou menos por aí, eu acho que, por exemplo, em vez de faça perguntas melhores, perguntas poderosas, sabe? Um nome assim mais forte, tipo arrume sua casa, eu gostei muito. Então acho que você pode ter um nome mais interessante, mais sexy, sabe?